Pega a minha vaga aí. O Wesley Cairi, já trocou tiro no dia de folga sem farda? Já troquei tiro, que nem eu mencionei. Eu tive essa tentativa de roubo de moto, mas eu também já tive uma tentativa de roubo de carro também, né? Como é que foi? Também foi troca de tiro, eu sozinho contra três, cara, meu. Como é que foi? Tava no carro... Também no começo da minha carreira. É assim, ó, no começo... Por que no começo da sua carreira? Porque no começo da nossa carreira é onde vai forjar o seu caráter como militar. Então, algumas coisas você não tem a mania, né? Não tem o costume como parar no farol antes, no semáforo, você para o seu carro antes, olhar no retrovisor constantemente, né? Você não tem, você tá paisanão, você para, você breca, se você vê uma rodinha de três caras à noite, você passa no meio. Então, você não tem essa malícia profissional. A partir do momento que você começa a adquirir aí, fica mais difícil pra alguém te cercar. Então, nessa minha época moderna, que eu tava na polícia militar, também tentaram uma vez roubar... Meu, se eu te falar que carro que eu fui, mano, meu final do pai que Deus o tenha, tentaram levar uma Brasília, cara, pro meu pai, mano, num roubo, cara. Num 57, no artigo 157. E aí o cara chegou até a porta ali, eu vim, trocate com ele. E tinham quatro caras e um Passat, a uns 20 metros pra trás, depois que eu tive esse conhecimento que tinha um carro pra trás, atrás do meu, né? E eu tava ali, foi um puro vacilo, entre aspas, tá? Que quando eu li no retrovisor ele já tava próximo. Eu digo vacilo assim de eu parar o carro e não estar atento que parou um carro a alguns metros atrás, tá? Mas já troquei tiro sim. Nesta época aí, quando vai passando o seu tempo, você fica mais ligeiro aí. Mas nessa daí foi quatro caras? Quatro caras dentro de um carro, mano, pra levar uma Brasília. Desgraçado, cara. Eu baleei três, né? Dos quatro. E, ó, engraçado. Ou eles iam pegar a Brasília pra fazer algum outro roubo, porque, pô, mano, como é que quatro caras vêm roubar uma Brasília? E três armados, né? O engraçado é que eles desceram do Passat e vieram a pé. Tipo assim, vieram abrindo um leque, né, meu? Falei, pô, mano, aí ferrou, meu. Pensa rápido, cara. Então, graças a Deus aí, tô aqui pra contar a história, né, do que aconteceu aí, mas foi em 95 isso daí, eu tive o apoio necessário que eu precisei nesta época aí.